Os piores carros por R$15.000 Ford Focus com motor ZTEC Você encontra uma infinidade de Focus desses anunciados por valores inferiores a R$15.000 O carro anda bem, é um carro muito confortável, é um carro completo Mas para quem está com pouca grana e está buscando um carro para começar na vida, um primeiro carro, sei lá, um meio da locomoção Pode ser uma bomba Já que a manutenção desse carro é um tanto quanto cara e algumas peças são difíceis de se encontrar Passat Alemão Simplesmente um Audi com emblema da Volkswagen É uma nave, um carro espetacular, era o carro mais caro da Volkswagen na época Mas é um carro muito caro de manter, pessoal Eu estou querendo comprar a geração mais nova que é se você está tendo dificuldade? Imagina essa geração aí É um carro muito difícil de se achar em bom estado Então se você está com a grana apertada, nem olhe para um carro desses Blazer com motor V6 Você acredita mesmo que vai dar certo a compra de um veículo desses por esse valor? Tem tudo para dar errado Você quer uma Blazer, se você precisa de um veículo desses, vai numa Blazer com motor 2.2 É manca, sim, não anda nada, mas pelo menos não vai te dar tanta dor de cabeça Ou então se você tem condição, pega uma Blazer V6 que esteja top, filé Que vai ser praticamente o dobro do preço dessa aí Pessoal, não existe almoço grátis Não tem como dar certo a compra de um Megane automático Que está praticamente aí em quase metade do valor da tabela FIP Não tem como dar certo Tu vai comprar achando que está fazendo um ótimo negócio, só que não Tu vai, ó Civic dos mais antigos Todo dia alguém pergunta sobre esses carros Eu já fiz sei lá quantos vídeos falando sobre O carro é legal, mas tu não está em velozes furiosos Tu não vai comprar e levar ali na esquina, arrumar e não sei o que Principalmente se tu tiver com a grana limitada Não olhe para esse tipo de carro, não vai dar certo, velho Acorda Tu já está bem na tua profissão, tu tem um carro de uso diário Tu quer um carro desses para arrumar, para fazer um projetinho, coisa assim Até aí tudo bem Mas se não é o caso, não olhe, não olhe para essa merda, cara